Chegamos no White Sands National Park, no sul do estado de New Mexico E nós rodamos muito para nós chegarmos e mostrarmos as belezas desse lugar aqui Esse lugar fica a mais de mil milhas de Fresno Música Nós estamos em Phoenix, no Arizona, a terra dos cactos gigantes Música Gente, paramos para comer alguma coisa aqui no Slay Que aqui é o nosso favorito lugar Música Estamos ainda de Phoenix, Arizona e vamos para o nosso caminho para Lordsburg, New Mexico E também a gente vai passar no deserto de Jackson Música Vamos com a gente Música Bom dia E aí amor Onde a gente está aqui? A gente está em Nordsburg, New Mexico New Mexico? Sim E onde a gente está indo agora? Nós estamos nos preparando para lá do White Sands National Park Ok, vamos lá Música 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 Olá, como você está? O André falou para o guarda-parque que nós tínhamos um estudante do quarto ano conosco E eu vou explicar o porquê Aqui nos Estados Unidos, as crianças são estimuladas desde muito cedo a visitar as áreas naturais E um desses incentivos é um programa nacional chamado Every Kid Outdoor Que dá gratuidade de entrada para estudantes do quarto ano e sua família Em mais de duas mil áreas federais, incluindo os parques nacionais E esse benefício dura todo o ano letivo O link desse programa estará na descrição deste vídeo Música Pessoal, quero falar um pouco desse parque Essas três placas aqui, dá uma resumida O que é esse parque Aqui antigamente era uma área de testes de mísseis e bombas Não nucleares, mas bombas e mísseis Só que aí eles converteram para isso aqui Que foi o parque nacional, especificamente por causa das dunas Mostra para eles aqui, Estela Então ficou voltado mais para a parte educacional e a parte científica De estudos dessas dunas Porque aqui também era uma área onde os primeiros povos Os indígenas e os ranchers Ranchers são agricultores Vieram e eles começaram a achar fósseis nessa área Então esse parque, resumindo Ele tem essas três mais importantes atrações Música Música Agora vamos colocar o estento desse parque Aqui no nosso passaporte de National Parks Carimbado Música 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 Então aqui nesse mapa do New Mexico Nós conseguimos ver o White Sands Esse lugar aqui, ele tem cerca de 590 quilômetros quadrados É a maior duna de Gibson do mundo Ele é formado por Gibson, por gesso E essas dunas aqui, elas podem ser vistas do espaço Música E esses animais que nós estamos vendo aqui no White Sands Então a gente consegue ver que depois de muitas gerações As dunas aqui, dunas brancas vêm aqui, né? E aí esses animais, esses lagardos, esses insetos, né? Eles trocaram de cor, então eram pretos para branco Porque isso é um motivo de camuflagem Então ele não pode ser comido pelos predadores lá E você consegue ver que esse lagard aqui, ó Ele virou branco Música 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 Então pessoal, aqui nós temos um exemplo típico De adaptação de uma espécie Ao local onde ela mora Com o tempo, esse lagarto Ele foi se adaptando a essas areias brancas Inicialmente ele tinha essa coloração mais amarronzada Com essas manchas Mas se ele tivesse essa coloração ainda hoje Ele não existiria mais Então foi feita uma adaptação A espécie foi se adaptando E hoje, olha como é a cor dele Toda branca Então é muito mais difícil um predador pegar esse animal Pessoal, olha que legal que eles fez aqui Para nós, aqui Mostrando as pegadas Então a gente pode Identify Which pegadas Estão no chão Quando a gente está caminhando Legal, né? Ó, vamos ver Esse beetle aqui, ó Chamado Darkling beetle Número 4 Vamos ver aqui, ó Isso aqui é a pegada dele Que legal, né? Ó E tem outros animais, ó Vamos ver esse Ó, Kangaroo Rat Número 6 Aqui, ó Tá bem aqui, ó A pegada dele Ó Cobra aqui, João? Tem cobra, sim Qual é a cobra que tem? Tem muitos tipos de rattlesnake aqui Tem dois tipos Mas aqui só mostra um, ó Black-tailed rattlesnake Isso é o número 7 Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Olha, tem até caterpillar aqui Né? Buck Moth Caterpillar Número 1 Ó, isso aqui é ela Ó Pega a pegada dela Legal, né? Ó Um aqui, ó O Greater Road Runner Número 9 Olha ele Olha ele aqui, ó Olha ele Olha a pegada dele Legal, né? Viu? Pessoal, olha o que a gente achou aqui, gente Olha A pegada do Papa Légua O Greater Road Runner Ó Se consegue ver que é igualzinho da foto Legal, né? Olha o que a gente achou aqui Olha o que a gente achou aqui Olha o que a gente achou aqui Música Agora a gente parou aqui pra descansar um pouco na Yucca Picnic Area E essa estrutura que vocês estão vendo aqui Que cobra as mesas É pra proteger contra o vento Porque o Windstorms nessa região é muito forte Então essa paisagem pode mudar rapidamente por conta dessas Das esvendavais que estão nessa região Música 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 Pessoal, nós estamos aqui no meio das dunas do White Sands Música 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 Vou descer a saluna, vem comigo Música 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 E aí, Joãozinho, tá pronto para mais uma ação? Sim! Vamos lá, vou dar um puxo no João aqui. Vai lá. Vamos lá. A gente está aqui no White Sands, de repente, olha o que a gente vê. Um camelo. A gente trabalha com o governo aqui. Então, militar, eu trabalho, você sabe, um dos trabalhos que eu tenho é com o Estado. E aí, eu trabalho, você sabe, um dos trabalhos que eu tenho é com o Estado. Olha a voltidão lá vendo o pôr do sol, olha lá. E aí, eu trabalho. E aí, eu trabalho. É isso aí, galera. Estamos terminando aqui mais um vídeo para vocês aqui no White Sands National Park. E se você tem gostado dos nossos vídeos, eu quero pedir algo para você. Seja o nosso sponsor para que a gente mantenha esses vídeos no ar e que a gente possa mostrar cada vez mais as belezas intermináveis daqui da América do Norte para vocês. Olha essas belezas aqui, White Sands National Park. Segue nós lá. Valeu! E aí, eu trabalho.